A casa lá em cima é disso, ó? É Aí, ó Águada boa pra dar uma pescada aí Muita água descendo Um riozinho desse lá em Catité, hein? Vamos embora, vamos embora Descendo as montanhas Aventura total Olha eu, olha eu Vamos embora Saí na gruta, na cachoeira Uh Hehehe Hehehe Gelada Oh, quase que eu caio Tu sai esse vídeo, quebrou o céu Um pouco de tudo Hehehe 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 Tchau 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 Tchau